Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo com vocês agora um vídeo lá do canal do Vício Nerd, que ele soltou recentemente. Bom, pra mim é o último vídeo a respeito de desenhos. Desenhos famosos que parecem cópias. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema desenho pra saber quais são esses desenhos. De repente, são desenhos que eu conheço. Não sei se eu já vi ou se eu só conheço por vista. Mas, enfim, bora ver quais são esses desenhos aí. E bora comentar juntos e reagir juntos e ver juntos, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o legão. Se inscreva no canal, ativa o chininho. E se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Já ouviu falar do velho ditado, nada se cria, tudo se copia? Pois é, isso ocorre muito nas animações. Algumas são tão descaradas que acabam passando vergonha pela fama de Xerox. Outros conseguem dar aquela disfarçada. Tanto que, no final das contas, acabam não sendo uma cópia exatamente. E sim mais uma inspiração. Se bem que às vezes também é cópia. E é isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Desenhos famosos que parecem cópia de outros desenhos famosos. Parece que talvez não seja uma cópia exatamente. Ah, vocês entenderam. É isso, se gostaram do vídeo não esquece de deixar o like maroto aí, cara, porque o like é importante. Eu preciso do seu engajamento. Segue nas redes sociais, tudo no comentário fixado. E agora sem mais enrolação, vamos direto para o assunto. Bora! 1. Invasorzinho e Kid vs Cat. Começando a lista com um dos meus Nicktoons favoritos. Ou até mesmo o meu favorito. Que é o polêmico Invasorzinho. Invasorzinho. Lançado em 2001 pela Nickelodeon, o desenho gira em torno de um pequeno alien chamado Zin. Que é enviado em uma missão secreta para conquistar a terra ou destruí-la, sei lá. Sem perceber que na verdade seus líderes estavam apenas tentando se livrar dele. Seria trágico se não fosse engraçado. Porém suas tentativas de destruir a terra ou conquistá-la, sei lá, são arruinadas na maioria das vezes por um garoto de 11 anos chamado Dib. E esse é o enredo na maioria dos episódios. O Zin tentando destruir a terra e o Dib acaba impedindo ele. Porém em 2008 foi lançado uma animação com uma pegada muito parecida. Chamado Kid vs Cat. Saudades. Mas eu não posso deixar a nossa audiência falar tudo demais. Porque sim, esse desenho tem tantas semelhanças com o Invasorzinho que... Eu não te culpo se você chamar ele de cópia. Mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito diferente. Em Kid vs Cat tem uma história de um garoto de 10 anos chamado Cooper. Que tem sua vida virada de cabeça para baixo após sua irmã Millie adotar um gato de rua. Que recebe o nome de Senhor Gato. Os dois não se dão bem. E Cooper logo descobre que esse gato sem pelos, na verdade é um alien que quer dominar a terra. Nossa. E aqui já podemos notar algumas semelhanças. Como por exemplo, ambos os desenhos tem alienígenas malvados querendo dominar a terra. E se disfarçando de algo inocente. Os dois alienígenas são inteligentes. Criam armas e querem agradar seus líderes. Ambos tem uma criança que frequentemente luta contra esse alienígena. Impedindo seus planos malvados de destruir ou dominar a terra. As duas crianças tem um pai, uma irmã mais nova e por algum motivo não tem uma mãe. Quase ninguém acredita nessas duas crianças. E ambos os alienígenas gostam de irritar esses dois garotos. Além de outras semelhanças que... Eu não vou ficar citando aqui porque... Ah mano, pelo amor de Deus, isso aqui já é o suficiente. É praticamente uma versão mais leve de Invasorzinho. Porque Invasorzinho é bem mais adulto. Muito mais dark. Tem um episódio que o Zin tenta literalmente matar Dib. De uma forma bem cruel e até mesmo covarde. Esse desenho gostava de passar dos limites. E isso foi um dos motivos dele ter sido cancelado. Enquanto que Diversos Cat é... Não chega a esse nível. Se bem que se não me engano tem um episódio que o gato tenta sufocar o garoto com o travesseiro. Mas fora isso não é tão pesado assim não, tá? Ele é bem mais infantil, mais clarinho, mais familiar. Mas os dois são muito bons na minha opinião. Não chega a ser uma cópia descarada. Como eu disse, tem muitas diferenças. Como estilo de animação, público-alvo e etc. Eu diria que é mais uma inspiração. 2. Tom Jerry de Logo e as Baratas Tontas O outro não conhece o nome, mas esse daí... É um clássico da nossa infância que se tornou em torno do gato tentando pegar o rato. Só que tem outro desenho que também tem um gato. Mas como pegar rato seria uma cópia descarada demais. Aqui ele corre atrás de... Baratas? Nossa! Isso não faz muito sentido. Se bem que tem um pouco de sentido sim. Tem gatos que correm atrás de baratas. E aí eles... Ah, dane-se! E logo e as Baratas Tontas é uma animação francesa lançada em 1998. E mano... É praticamente idêntico. Só troca o Jerry pelas baratas. Você tem um gato sozinho numa casa seguindo baratas. E essas baratas infelizam na vila do gato. Com armadilhas, bombas, pianos e etc. E agora só se liga... Nesse desenho também tem um outro gato. Igual no Tom e Jerry. Também tem um cão. Igual no Tom e Jerry. E também tem um gato que fica apaixonado por outra gata. Igual no Tom e Jerry. Igual no Tom e Jerry! Mano, até as músicas de fundo e os efeitos sonoros lembram muito Tom e Jerry. Mas eu tenho que falar um negócio aqui. É uma cópia que na minha opinião supera a original. E vamos concordar aqui, né? Tom e Jerry morreu há muito tempo. Época de Ouro Mesmo foi lá nos primeiros curtas da MGM. Lá em 1940. Não, assim... Eu tenho que concordar com ele. Se for superar o Tom e Jerry dessa versão nova... Aí sim. Porque eu sei que tem uma versão nova. Mas agora da antiga, mano. Na moral. Eu não conheço esse outro aí. Tá bom? Mas, cara... Sei lá. Tom e Jerry... Mano, o antigo realmente é o melhor. Os novos... Tipo o Pica-Pau. O Pica-Pau eu gosto mais do antigo. O Pica-Pau Biruta. O outro mais... Depois do Pica-Pau Biruta, que também é antigo. Que também eu gostei pra caraca. Mas esses novos, assim... Eles fizeram uma... Uma drama remasterizada, assim... Não curti muito, não. Nesse caso, eu concordo. Depois foi só decepção. E esse novo aí, cara... Sem comentários. E essa cópia, pelo menos, tem um pouco da essência dos antigos curtas. Pelo menos, na minha humilde opinião. 3. Apenas um show e Sanjay e Craig. Em 2010 foi lançado um show. Não assisti nenhum dos dois. Mais populares do Cartoon Network. Apenas um show. Essa série fez um sucesso enorme. Durando oito temporadas e sendo uma das produções mais longas do Cartoon. Perdendo apenas para a hora de aventura. O show se concentra em dois amigos preguiçosos que trabalham em um parque. E que tentam resolver problemas simples. Mas que acabam arrumando mais problemas. Confusões malucas, caóticas e, às vezes, até mesmo sobrenaturais. O que torna o show... Incrível, é claro. Esses dois amigos têm personalidades únicas. Sendo Mordecai um cara mais tímido e responsável. Mas, às vezes, acaba sendo influenciado pelo seu melhor amigo, Rigby. Que é mais infantil e responsável. Essas duas personalidades são bem semelhantes à personalidade de outros personagens de um programa que foi lançado em 2013 pela Niki. Chamado Sanjay Craig. Olha, eu tenho que admitir que eu assisti poucos episódios desse desenho. Mas, dos poucos episódios que eu vi, já pude notar uma caralhada de semelhanças. Desde a animação e o traço. Aquele típico traço de personagem com o olho arregalado. Até mesmo as logos são bem parecidas. É um meixo. Também podemos notar uma semelhança nas personalidades. Como, por exemplo, Sanjay. É tímido e responsável. Igual a Mordecai. Enquanto Craig. É um amigo e responsável. Igual a Rigby. Porém, as aventuras que eles vivem não são exatamente iguais. Sem falar que apenas um show é um desenho mais maduro, com piadas adultas. Eu tô seco! Enquanto Sanjay Craig é aquele típico desenho que tenta ser descolado com as crianças fazendo piadas com coisas nojentas. Mas ele não chega a ser tão ruim assim, não. 4. Os Simpsons e Family Guy. Simpsons eu já assisti. O outro não. É um papo descarado com certeza. Apesar da série fazer parte do mesmo grupo. Mesma casa, família tradicional americana, tem um pai gordo e burro, uma mãe dedicada, um filho fracassado, uma filha que odeia tudo e um bebê psicopata. E tudo, tudo, tudo. Eu nem vou perder meu tempo comparando aqui. É só você assistir o Crossover. Que, na minha opinião, é o único episódio bom. O que diferencia a Family Guy de Os Simpsons? Além do fato dos personagens não serem amarelos, é claro. É que Family Guy é mais... Adulter. O que não torna ele bom. As piadas são horrorosas. E não digo horrorosas porque elas são ofensivas. Mas sim porque são muito sem graças. Oh, mas o sangue, oh, violência, oh, que da hora. A banda moral vai se foda. 5. Mano... Gravity Falls e Victor e Valentino. Também não conheço. Talvez a melhor série da Disney já criada. Lançado em 2012, a série conta a história dos gêmeos Jipe e Mabel. E resolve passar um verão com seu tio avô numa misteriosa cidade chamada Gravity Falls. Eles tentam se adaptar a estranha região, mas acabam sentindo algo estranho e começam a investigar. Jipe acaba encontrando um misterioso diário. E com isso eles acabam descobrindo que Gravity Falls é uma cidade misteriosa cheia de forças paranormais e criaturas sobrenaturais. A série é muito aclamada. E até hoje os fãs ainda fazem diversas teorias, tentam desvendar mensagens, segredos ocultos que a série tem e blá 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 blá. Mas essa série é muito semelhante a uma outra série lançada em 2016 pelo cartão chamado Victor e Valentino. Olha, eu tenho que admitir que eu nem sequer tinha assistido essa série antes de eu produzir esse vídeo. Então eu tive que assistir alguns episódios pra poder falar sobre. Mas eu já tinha ouvido falar, junto com pessoas comentando coisas do tipo, é... Isso é uma copa de Gravity Falls. E realmente tem muitas semelhanças. A série conta a história de dois mil irmãos que passam o verão com sua avó em Monte Macabre. Uma cidadezinha pequena e misteriosa onde mitos e lendas do folclore latino-americano ganham vida. Pois é, né? Você notou algumas semelhanças na história? Crianças passando o verão em uma cidade misteriosa junto com seu parente E lá eles passam por coisas sobrenaturais e conhecem criaturas misteriosas e... É tipo um Gravity Falls do México. Só que ao invés de ser Deep e Mabel é Drake Josh. Mas a série tem seu próprio charme. História muito a cultura mexicana e tal. Então eu não considero uma cópia descarada. Mas e você, o que considera, hein? Qual dessas séries é a cópia mais descarada? E qual não é? Veja sua opinião aqui nos comentários, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tá aí mais um vídeo pra vocês aí do Vício Nerd. Bom, cara, assim, a maioria dos desenhos que ele mostrou aqui eu não conheço. Os únicos que eu conheço mesmo é o Simpsons e Tom e Jerry. Isso daí fizeram parte da minha infância. Simpsons, eu parei de gostar um tempo... Assim, não demorou muito pra eu parar de gostar também do Simpsons, não. Mas eu lembro que eu gostava muito quando eu era menor. Simpsons é antigo pra caraca. Mas, mano, é... Como eu falei, Tom e Jerry, pra mim, cara, o melhor foi os antigos. Esse de agora, realmente, tá, assim, colorido demais e sem graça demais. Não é igual antigamente, perdeu a essência toda, toda, toda de Tom e Jerry, cara. Perdeu a graça. Agora, se for me perguntar aqui qual que eu achei bem mais descarado, eu tenho a minha opinião que ele, que é aquele do Simpsons com aquela outra família lá que eu não assisti. Que, sei lá, eu também acho que é porque eu devo ter assistido um pouquinho, eu achei sem graça. Eu não lembro agora de ter assistido alguma coisa, não. Eu ouvi falar já, mas eu conhecer, conhecer de assistir seguidamente, assim, não. Bom, é isso, midos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu reaction. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos aguardar mais vídeos novos do Vícius Nerd. E, é claro, se vocês quiserem outros vídeos aí que o Negão assista com vocês, é só você deixar nos comentários pra poder ver qual que vocês querem assistir comigo, beleza? Então, é isso aí. Obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem, fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque, caso contrário, você poderá beijar a espada do Negão. Alexandre na área, você não irá comentar besteira, você não irá comentar besteira.